Metas passam, temporada termina, mas cronograma tem que ser cumprido. O Verde voltou ontem ao trabalho com os três reforços apresentados na segunda. O atacante Anderson Oliveira, o volante Anderson Paulista e o meio atacante Rafinha. E com mais uma novidade, o goleiro Felipe. Catarinense, 32 anos, passou por vários clubes do país. Vai jogar pela primeira vez em Minas com muita convicção do que decidiu. A gente sabe que o módulo 2 é um campeonato muito disputado. Tem várias equipes que já participaram da primeira, inclusive o Berlândia, uma equipe tradicional. Foi um dos motivos que fez com que eu viesse para cá. E agora é trabalhar forte junto com os companheiros para fazer o melhor possível, que cada um possa dar o máximo para a gente conquistar o objetivo. Reforços e dispensas. O Verde voltou ao trabalho sem 10 jogadores que não renovaram os contratos ao final da Taça Minas. Aliás, sem 11. O meia Bruno Henrique não se apresentou na tarde de ontem. E pode se transformar numa dor de cabeça para quem tinha o jovem talento nos planos para a próxima temporada. Claro que ele, a gente espera seu retorno, é um grande jogador que nos ajudou bastante durante a competição, mas é um jogador que é do Cruzeiro, agora está na parte administrativa, estamos procurando manter o contato com o jogador e com o Cruzeiro também. Claro que a volta dele seria bem-vindo, mas em cima disso nós temos que trabalhar outras hipóteses, outras situações, procurar alguns jogadores que com certeza possam vir para nos ajudar, sofrer uma falta dele, não depender de um ou de dois jogadores, para que a gente possa fazer um grande campeonato. Com ou sem Bruno Henrique, o cronograma será mantido, até o recesso para as festas de final de ano, com escala de treinos normal ou até mesmo amistosos. Zé Humberto quer começar a próxima temporada com o grupo e a estratégia definidos para o módulo 2 de 2013. Esses jogadores que estão chegando, a gente tem procurado ter uma cautela, que tem alguns que terminaram alguma competição e estão voltando a trabalhar, mas a intenção talvez no final da semana que vem é fazer um amistoso.